Fala torcedor vascaíno, seja bem-vindos ao canal, no vídeo de hoje trouxemos uma notícia sobre mais uma possível contratação do Vasco, deixe o like, se inscreva e deixe seu comentário. Enquanto exploram o mercado em busca de boas opções, a diretoria do Vasco pode fechar acordo com outro jogador do Corinthians segundo o jornalista Vene Casagrande. Lucas Piton foi comprado por 3 milhões de euros, 16 milhões de reais. Como o lateral esquerdo passou no exame médico, o anúncio da aquisição foi anunciado nesta quarta-feira 28. A saída do camisa 6 foi sancionada com a chegada de Matheus Bidu, que vai disputar posição com o Fábio Santos, a equipe aprovou a saída do camisa 6, que tem 108 jogos e 2 gols pelo clube paulista. Além de Piton, Robson Bambu também está perto de assinar com o Vasco. Apesar da temporada abaixo do esperado pelo Corinthians, o zagueiro ficou perto de ser contratado por empréstimo. No Vasco, a negociação pela contratação de Robson Bambu é vista como bem encaminhada. Ou seja, o zagueiro do Nice, da França, perto de fechar com o time carioca para 2023. Um dirigente do clube francês confirmou as tratativas, revelou Venet. Deixe sua opinião sobre essa possível contratação, tchau até o próximo vídeo.